Voltamos com o Freud Explica. Hoje nós estamos falando sobre TDAH, para quem está entrando agora e estranhando, eu não sou a Tatiana, como vocês podem ver, mas em breve ela estará de volta. Nós estamos aqui conversando com o Dr. Erasmo, com o Ivan, um assunto assim bastante intenso, o Ivan estava dando um depoimento para nós e nesse bloco aqui eu quero fazer algumas perguntas também e eu tenho certeza que não vai dar tempo, porque isso é conversa para longe. Eu quero deixar a pergunta já para a gente dar continuidade, vou pedir para o Ivan dar um depoimento sobre a moderação que ele faz nos blogs da internet e perguntar para o Dr. Erasmo também sobre o mítico uso da Ritalina, se é recomendável, se não é recomendável, é bom, não é bom. Como é que é a história da Ritalina? Mas antes eu queria que o Ivan contasse para nós pelo menos um caso desse universo aí que é a internet. Tá, permita-me só terminar o que eu estava contando, né? Quando eu comecei no grupo de apoio, lá para o terceiro encontro, eu me decidi a procurar um psiquiatra, conseguindo o meu plano de saúde, um psiquiatra muito bom, que entendia, eu já tinha feito uma avaliação com o psicólogo, que me encaminhou e me receitou o remédio. Na hora de tomar o remédio eu fiquei morrendo de medo, mas eu vou tomar uma droga, mas a minha família inteira é viciada, tem vícios, mas é tarja preta, mas mais uma coisa, mas será que eu vou viciar, e não sei o que. Aí eu falei, não, pior do que tá, não vai ficar, não vai piorar, nem matando. Aí eu comecei a tomar. No primeiro dia que eu tomei a medicação, eu comecei a chorar, porque eu fui no parque com a minha cachorrinha, eu olhei para uma árvore e daqui a pouco eu falei assim, meu Deus, eu estou olhando para aquela árvore, eu só estou vendo aquela árvore, eu só estou pensando na árvore, eu desliguei o mundo, eu desliguei o universo em volta de mim, o que está acontecendo? Eu comecei a chorar, daí para frente a minha vida mudou, eu posso dizer que tem dois Ivans, um antes e um depois da medicação, porque o tratamento do TDAH não é só medicação, não é só terapia, e aí por sorte eu comecei justamente com psicoeducação, como eu sou cético, eu já tinha sido enganado muitas vezes, eu falei, não, não quero mais ser enganado, então eu comecei a estudar, 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 então eu tive aquela informação para poder tomar medicação e falar, não, ela não tem contraindicação, não há registro e não vai piorar, então eu comecei a tomar, depois fiz terapia, então isso me ajudou. No Facebook, no nosso grupo, infelizmente, tem muita gente que está medicada, mas quem está medicado fica só, eu chamo de corujando, fica só vendo, curtindo, mas não entra para falar, e tem muita gente que está perdida, então gente perdida que pergunta assim, pessoal, eu percebi que a cocaína, ela faz bem, eu me sinto bem quando eu uso cocaína, eu me sinto bem quando eu uso uma coisa, sai do mundo, olha, eu tomo 70 gotas de rivotril para dormir, quer dizer, então tem um monte de gente, tem gente que fala assim, não, eu sou uma criança índigo, eu vou dominar o universo, nós vamos dominar o universo porque nós somos índicos, nós somos seres superiores, tem outros que não são TDAH, tem outras coisas bem piores, que falam, acredite em você, a força está dentro de você, tipo aquela linha dos segredos, então são muitos mitos e as pessoas se perdem, olha, eu tomo irritado, eu tomo, desculpe, eu falei o nome do remédio, eu não gosto de falar do remédio, né, eu tomo metilfenidato, que é o principal remédio para esse transtorno, mais usado, que tem 50 anos de idade, esse remédio, que não há registro de uma criança, de um adulto que tenha tido qualquer problema por causa de essa medicação, se a criança cresce um pouquinho menos, depois ela recupera, não há registro, só há boatos, não é uma droga de obediência, porque é uma pessoa hiperativa, que toma um estimulante, ela nunca vai ficar deprimida, obediente, quietinha, pelo contrário, ela centra, aí eles falam, eu usei uma medicação durante 3 anos, eu fui muito bem, foi maravilhoso para mim, eu consegui me formar na faculdade, mas agora eu larguei, então as pessoas largam como se fosse um remédio para enxaqueca, que você pode tomar só quando está em crise, depois para, aí tem aquele retrocesso, aí volta para a maconha, aí volta a correr atrás de mito, porque TDAH adora mito, TDAH vive no futuro, TDAH viveu no passado, no futuro, ele não consegue se focar no presente, ele tem dificuldade com memória, eu esqueci o que eu comia no almoço, eu pegava o carro com a minha esposa, eu falava assim, aonde que nós estamos indo mesmo? A memória periférica desaparece, né? A minha mulher me levou a fazer audiometria, porque ela falou assim, você é surdo, você tem problema auditivo, não é possível, você não escuta, então dia a dia no grupo, eu estou tentando fixar isso aí, mas infelizmente ainda há muita desinformação, por quê? Tem gente no grupo, existe déficit de atenção, que não é TDAH, e as pessoas se batem nisso, mas é só no ambiente, só escola, 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 então tem um grupo aí que diz que a criança desabeta da escola são pais omissos, permissivos, ausentes, são escolas fracas, professores mal pagos, mal preparados, não é nada disso, não tem nada a ver. Eu não sei, desculpa, eu não tenho essa informação, eu não sei se os professores normalmente estão preparados hoje para esse tipo de situação, de identificar a criança, de encaminhar, de chamar os pais e falar e tal, ou o que acontece? As escolas, os professores têm isso, não têm isso? É assim, tem vários tipos de professores, é só colocar, o TDAH é um estudo de comportamento, que influencia bastante na aprendizagem, como o Ivan acabou de falar, em tudo na vida, por isso que às vezes algumas pessoas pensam só na formação escolar, e na verdade existe a aprendizagem não formal do dia a dia, de eu me comportar, de eu ter uma atitude, então isso aí tem que ser destacado. O cara sai da escola, tomou remédio para a escola e atropelado de bicicleta às seis da tarde, ou atravessando a rua. Então, tudo isso é importante. Agora, em relação, é frequente a associação com a dificuldade de aprendizagem, ou às vezes até com algum distúrbio específico, dentro daquilo que eu falei de doenças associadas, ele tem dislexia descalculida. Mas a dificuldade existe, porque ele não consegue manter o foco, ele distrai fácil, e principalmente em alguns momentos, quando o indivíduo entra no quinto ano do atual sexto ano, era a antiga quinta série, e de um dia para o outro ele passa, ele tem um professor, vai ter dez, terminou o ano, e esse professor fala amanhã tem prova, amanhã tem tarefa. Na outra vez, no começo do outro ano seguinte, o professor fala daqui uma semana tem prova, daqui uma semana tem tarefa. Agora, em relação à tua pergunta especificamente, se os professores estão preparados, eu acho que cada vez mais, em muitas escolas, eles são preparados. O papel do professor não é fazer diagnóstico, é ele conversar com a família, diretamente, ou através do coordenador dele, porque tem escolas que não permite que os professores falem diretamente esse tipo de question para a família, olha, esse menino está mais agitado, e eu tenho certeza que isso está atrapalhando ele. procura seu pediatra e converse com ele sobre essa situação, se é o caso, e ser visto ou não. Então, existe uma história, assim, mais midiática do que qualquer outra coisa, e os professores ficam falando que todo mundo tem isso. Não é uma verdade. É que basta ter um ou dois na classe, que o pessoal já ganha o rótulo que todo mundo tem na classe. Eu tenho como prática, no meu dia a dia, de consultório privado, em consultório das clínicas do meu trabalho, perguntar para as mães que têm essa noção, quantos tem na classe? Às vezes para professores que estão com diagnóstico, tomando medicação. Não foge a incidência normal, que em crianças é de 5,2%, 5,3%. Geralmente, o que tem em uma classe de uns 30 alunos, tem um, dois, uma outra classe tem três, mas fica mais ou menos nisso. Não há um exagero de diagnóstico. E o papel do professor tem que ser visto como um parceiro. Agora, os pais, às vezes, quando um professor fala isso, que o filho está mais agitado, eles se ofendem, não aceitam, mesmo eles fazendo reclamação do filho, o mesmo tipo de reclamação. Cabe a nós, cada vez mais, formar esses professores. Assim como existe o problema no Facebook de confusão, a gente, o TDAH, ele já existe com outros nomes desde 1902 na literatura. Isso eu ia fazer uma lacuna para perguntar, é uma doença nova ou é uma doença que não se sabia, não se conhecia, não se tinha diagnóstico? Os nomes vão mudando porque as próprias classificações das doenças vão mudando e mudam a nomenclatura. Mas exatamente isso que a gente tem hoje. Hoje foi publicado em uma das revistas médicas mais importantes, que é o Lancet, em 1902, um artigo sobre isso. É óbvio que tem relatos até mais antigos, não em literatura médica. Como foi falado, o metilfenidato, que em 1955 ele foi lançado para fazer esse tratamento. A primeira história de tratamento com estimulante foi de 1937, que a principal classe das medicações são os estimulantes. Não são acalmantes que a gente usa. Então, só repetindo a informação porque ela é importante, ninguém está acalmando ninguém. Está estimulando para que o cérebro funcione melhor e ele tenha autocontrole. Nós não estamos dando droga para sedar. E é caso a caso. E é caso a caso. Primeiro se usa os estimulantes. É uma coisa muito bem conhecida, biológica. No Brasil, ficou muito tempo achando que tudo era culpa dos pais, culpa das mães. Essa história do Ivan de ganhar N votos foi um grande problema. Nos últimos 10, 12 anos isso vem diminuindo, mas parece que ou por falta de informação ou por interesses espúrios, de vez em quando alguém fala, ah, isso não existe, sem nenhuma base científica. Enquanto a gente tem muita pesquisa científica mostrando a existência do TDAH, que a maturidade do cérebro é mais devagar para acontecer. O cérebro amadurece mais devagar. Não é porque a gente vive menos inteligente, mas as áreas do cérebro que dão autocontrole, que melhora essa memória de trabalho, memória operacional, que é igual a memória RAM no computador, que eu estou aqui com o meu pensamento do que eu quero falar, ela tem que ficar no ar aqui para mim, para eu manipulando a informação. Isso daí é diminuído no TDAH. Então, vem na matemática. O indivíduo tem que lembrar que ele emprestou um número na hora, ele esquece que emprestou e ele erra a conta. Ou então ele esquece que aquela conta era de menos, porque ele fez três e mais antes. Ele viu que é de menos, pôs de menos na hora que montou e soma. Então, às vezes o indivíduo resolve o problema, porque ele é inteligente e erra na conta. É difícil manter a atenção durante uma prova. Então, você vê o indivíduo... E até uma dica para pensar em TDAH, em matemática especificamente, que foi falado, o indivíduo ir bem nas coisas mais elaboradas e errar coisa boba, errar mais no fim da prova, errar na distração. E isso, obviamente, se for frequente, todo mundo tem. É esquecer de responder uma pergunta que está lá na última página e a gente não olha. que está ali, que é básico, porque... Não esquece, não viu. Mas você não viu essa pergunta? É simples? Ah, não vi. Ou planejar o tempo até, enroscar na primeira e não conseguir se organizar. Então, voltando ao assunto, os professores estão preparados? Não o suficiente ainda. Existem escolas que têm linhas menos biológicas, outras mais biológicas. Mas precisa tirar uma culpa que tem a ser julgada ao professor e que o professor fica fazendo diagnóstico de tudo. Isso não é verdade. Quando você vai para... Qualquer um tem acesso ao consumo e a quantidade de medicações vendidas. Existem três estimulantes principais no mercado brasileiro. Que é o metilfenidato, de duas marcas diferentes em relação a tempo de ação. E tem a lisdexanfetamina, que é um outro tipo de estimulante. As três medicações são boas. A lisdexanfetamina tem uma duração de 13 horas. O metilfenidato, o oros, que é uma determinada marca comercial, dura 12 horas. E o metilfenidato comum, que é a duração imediata, dura 4 horas. E tem o metilfenidato, o oros. Esses dois do mesmo laboratório, que duram 8 horas. As medicações são muito eficientes. As medicações são mais eficientes em tratamento de problemas médicos. E o indivíduo tem uma resposta muito boa. E isso é parte do tratamento, como foi dito aqui. Não adianta, nessa pílula não vem matemática, não vem inglês. Não vem ensinar como que o indivíduo se comporta. E às vezes ele vem de uma família que também tem TIDH. E que a criança, que aprende normalmente muito por espelho, ele não viu o pai elaborando estratégias. Ou seja, ele vê o pai gritando no carro com um indivíduo, ou tendo reação rápida, ou gritando com ele, não tendo um autocontrole adequado, ele aprendeu isso. De repente, ele tem um diagnóstico e recebe uma medicação. É uma parte importante do tratamento, mas não é exclusiva. Certo. E aquele indivíduo que fica também pensando só que essa medicação é o suficiente, esquece que daqui a dois anos ele pode tratar ou isso. Existe um foco de hiperatividade em um campo específico. O TIDH pode ter um campo de hiperatividade, se desenvolver mais em uma única coisa e esquecer tudo o resto. É o hiperfoco. É o hiperfoco. Só queria complementar o que o doutor falou. O pessoal esquece que o tratamento é multimodal, não é uma coisa só. E não é uma coisa que você usa quando quer. A psicoeducação é fundamental. O diagnóstico é anterior à psicoeducação. Tem que ter um diagnóstico perfeito. Se não houver um diagnóstico, está perdido. Porque o médico não pode adivinhar o que a pessoa tem. Por mais cuidadoso que ele seja, às vezes tem coisas mascaradas. Existem comorbidades que são outras doenças que passam na frente até do TIDH. Então o médico é enganado. O paciente mente para o médico. Não é que mente. Por exemplo, se você me perguntar certas coisas, eu não lembro, eu não sei. Eu não lembro. Você fala assim, mas como você não lembra? Eu não lembro, eu não sei te dizer. Então ele tem que ter um diagnóstico, é básico. A psicoeducação, a medicação e as terapias. Se for criança pode precisar de uma fonoaudióloga, pode precisar várias terapias. Uma terapia, que é a psicologia, que pode ser o TCC, que é a terapia comportamental. Ou qualquer psicólogo que conheça e entenda profundamente o TIDH. Agora tem uma coisa que é vital, que é o apoio da família. Porque a família, a minha esposa me ama, minhas filhas me amam. Ela não consegue entender. Não adianta. É muito difícil entender. O TIDH é insuportável. Outro dia perguntaram no Facebook, como é que vocês lidam com o hiperativo? O hiperativo é insuportável. Não dá para suportar. Eu tenho um netinho de sete anos, ele vem em casa, ele fica dois dias. Quando ele vai embora, a gente está sugado, a gente está exaulido. A gente perde energia. Ele é um menino muito bom, mas ele é muito ativo. Ele é dormindo. Eu estou aqui contido. Em épocas normais, eu ficaria assim, mexendo, eu parava quieto no lugar. Uma criança hiperativa, ela pode comparecer diante de um psiquiatra e ficar quietinha. Aí fala, não é hiperativo. Não, não é. É que aquele ambiente, o enfrentar do psiquiatra, ela fica contida. Ela fica presa. Ela está contida. Então, não era uma primeira consulta que dá para adivinhar o que a criança tem. E todos os casos que eu conheço de pessoas que tiveram problema, foi por isso. Eles abriram mão do tratamento. Ou só na droga, ou facilmente substituída por cocaína, maconha, tudo o que é. O cara fica... Todo dia perguntaram assim, qual é o efeito da maconha? Faz mal para o TDAH? Eu falei, não, o cara vai ficar chapado, só isso. Eu acho que isso é muito importante que está sendo falado. Os remédios são estimulantes. Os remédios não causam vício no indivíduo. Aliás, tem muitas pesquisas mostrando que pela impulsividade, para ele não parar e raciocinar com a cabeça mais fria, a incidência de uso de substâncias, de drogas, etc., álcool no indivíduo com o TDAH é três vezes maior que na população. Três vezes maior. O indivíduo tratado, isso diminui porque é quase igual à população. Então, a medicação não só não vai causar vício, como ela vai diminuir a chance do indivíduo. Então, o diagnóstico precoce poderia ter evitado tudo isso que foi falado na família toda, né? Todo sofrimento da criança. Então, esse diagnóstico, e que provavelmente pela parte cognitiva do Ivan, ele conseguiu vencer para essa esposa que é uma pessoa, uma parceira que é uma sorte que não tem alguém na família, que isso que foi falado, o apoio da família, a gente não tem que ver que aquela criança que é agitada, ela está fazendo aquilo pessoalmente para mim, ou eu sou o professor, ela não está querendo me punir. Eu tenho que ajudar, ela tem um problema e eu tenho que entendê-la. E aí, se eu sou o professor, no caso, entrar em contato com a família, eu entendi o que é. O professor tem que participar dessas palestras mais sérias que existem, desse tipo de programa, desse tipo de informação, procurar isso daí. Tem que tomar muito cuidado de onde vem a informação. Então, existem sites de pessoas não... não tem nenhum treinamento, são pessoas que não leem e que falam qualquer coisa. Às vezes, porque achou um nicho de poder aparecer, uma pessoa do zero, que não tem condição mínima de discutir, e eu gostaria de destacar a coisa que foi falado aqui também. O indivíduo não conseguia ler, ele conseguiu ler uma coisa que interessou para ele, que é o tal do hiperfoca. Então, o indivíduo do TDAH, o pessoal fala, ele não tem TDAH porque ele é assim comigo, é na escola, mas no videogame ele fica horas. É óbvio que o videogame está dando prazer contínuo e faz a criança ir bem. E o indivíduo pode ser TDAH e ser campeão mundial de xadrez. Se ele adorar xadrez, ele vai ter hiperfoca. Então, eu dei o exemplo do xadrez, que para muita gente é muito chato, mas ele pode ser com TDAH. Isso não é um fator de exclusão. E o prejuízo que isso traz é muito grande. O indivíduo, você lê, lê, para de ler. Não consegue ler um livro, ele consegue ler gibi. Às vezes tem historinha curtinha, com figuras. Mas livro sem figura, ele começa a folhear, vai para a última página e... Exatamente o que você falou. A tua irmã tentou te ajudar bastante e... Não conseguiu. Não conseguiu, né? Mas eu acho que é isso. A gente não ouve muito o santo de casa, não faz nada. Não faz nada, né? E ela tentou, ela tinha noção do que era e você não conseguiu. E ela, como psicóloga, entendeu? Acho que não é a hora, não vou conseguir enfiar isso na cabeça dele. Não, ela também tem o TDAH, só que ela não pôde tratar o TDAH por causa da bipolaridade, que está muito forte. Ela se uniu em termos de fé a uma fé que ela acha que tem algum contato direto com a divindade. Então, ela parou aí e chegou a ver aí. Eu queria só salientar uma coisa que o doutor Casal... A gente vai ter agora, a gente... Nós temos... O nosso tempo acabou praticamente, né? Então, como eu disse, isso... Se a história vai longe, eu tenho certeza que nós vamos ter oportunidade de voltar aqui para continuar. Eu queria, se você desse uma mensagem, um depoimento, para quem está lá vendo, ouvindo, o que seria importante em poucas e pouquíssimas palavras, o que é realmente importante a gente saber de quem tem, né? E o que fazer para poder gerenciar isso daí? Posso começar? Por favor. Bom, o TDAH não é um dom. O TDAH também não é uma doença incapacitante. O portador de TDAH, ele não é mais inteligente, nem menos inteligente do que ninguém. O portador do TDAH, bem tratado, ele vai ter iguais oportunidades que todas as pessoas vão ter. O portador de TDAH, ele já está acostumado a ser criticado, a ser ofendido, a ser magoado. O portador do TDAH, ele é movido por elogio. Então, se você conhecer um TDAH, ou que possa ter, não come, não fique criticando. Um elogio, às vezes, tem mais efeito que umas críticas. Obrigado, galera. Doutor. Então, eu tenho essa noção parecida. O TDAH, o diagnóstico não é o fim do mundo. Eu acho que ele abre a porta para você ter um progresso na vida e ter a oportunidade de fazer tudo, desde que adequadamente tratado e tratando tudo o que precisa. Se o indivíduo tem um problema de leitura, ele precisa de uma fono. Se ele tem problema de... a parte emocional alterada, ele precisa de um psicólogo. Se ele tem um problema de motricidade, ele precisa de um psicomotricista, um terapeuta ocupacional. O que precisa é... fez o diagnóstico, arregaça as mangas e é o começo de uma vida boa. O indivíduo, para o público, eu acho que já foi falado, mas o site da BDA, Associação Brasileira é muito importante, é www.tdh.org.br e ele dá informações científicas, ele encaminha para outros sites e toda vez que a gente lê uma informação na internet e que você acha que está diferente desse tipo de coisa, procura ter noção dessas pessoas, procurar quem são essas pessoas, o que ela estuda, o que ela publica, às vezes, às vezes, médicos que não têm nenhuma informação científica falam uma bobagem, tem gente em todas as profissões falando direito e falando errado, isso em tudo. É importante saber o divisor de alas. Então, é ter paciência e o reforço positivo é fundamental. Obviamente, quando você tem uma criança muito agitada, critica o comportamento dela e não ela e elogia ela pelas coisas positivas que ela tem, que vai dar mais força para ela tentar continuar indo bem. Legal. Doutor Erasmo, Ivan, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a vocês que assistiram. Esse assunto vai continuar em algum momento. Vamos buscar informação, que é a coisa mais importante nesse tipo de tratamento, nesse tipo de informação que é tão séria para uma qualidade de vida. Ficamos por aqui. Obrigado por terem assistido. Na próxima semana, mais Freud Explica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.